A CIDADE NO BRASIL 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 O TINHO QUE JOGA SAI VEM CONTRAÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL em torno de 18 19 graus em queda é verdade tá fresquinho tá gostoso botou na frente tenta chegar no fundo jogadores reservas a disposição do time do técnico são esses jogadores que estão aí ó não até antes do jogo não se deve falar muito antes de terminar a partida mas olha muito tempo que eu não via um nível de arbitragem tão bom enquanto que geral incluindo árbitro de seus auxiliados muito nesse extremo grau de dificuldade e já sentou praticamente tudo parabéns e votar pura e simplesmente pelo jogo está deixando o jogo jogador digitado vídeo eu tenho a marcação o carro está com um jogo decidido nas mãos o recuando e tocando mais atrás a gente se vê por aqui o Tchau. Tchau. Tchau.